Eu só queria ter a chave do teu coração Estou a sofrer com a solidão Hoje estou princesa, mas já não quero saber Só tenho a certeza de que estou a enlouquecer Se tu gostas de mim, não sinto isso não Não te vou dar mais atenção Já me torno de te esperar, o melhor é acabar Começa agora a mim, não fico bem Por isso, sério, bota fora Não é possível eu te amar Descansa, fome, embora eu fico bem Só vou pensar em mim, mas direi Sei-me do teu jogo, eu já brinquei demais Se tu disseres logo que não me querias mais Eu não tinha perdido o tempo a sofrer Agora eu te digo o que vou fazer Já me torno de te esperar O melhor é acabar Começa agora a mim, não fico bem Por isso, sério, bota fora Não é possível eu te amar